Sejam bem-vindos, é um prazer novamente falar com vocês e hoje nós vamos falar de uma das fórmulas mais importantes da medicina tradicional chinesa, se não for a mais importante, né? É a fórmula Li Wei Ti Huang Yuan, também conhecida nos Estados Unidos e apelidada de Cicos Flavor Ti, porque a composição dela entram seis plantas medicinais, né? Então Cicos Flavor Ti ou o Li Wei, né? O Liu quer dizer seis e o Wei quer dizer sabor, então são, por isso daí o nome Cicos Flavor Ti. Essa fórmula, ela surgiu há muito tempo atrás, ela foi criada no ano de 1119 e naquela época ela era usada para uso pediátrico e com o passar do tempo, como o resultado terapêutico se mostrou muito bom, ela acabou sendo usada também para adultos. A ação energética dela na medicina tradicional chinesa é de fortificar e tonificar a energia IN dos rins, nutrir a essência dos rins e aumentar o IN geral do corpo. O chinês acredita que o desequilíbrio dessa energia, a falta dessa energia nos rins iria propiciar uma série de patologias e de doenças e desequilíbrios no ser humano, né? Um dos aspectos importantes na MTC é a língua, né? E quando você tem o indivíduo com a língua língua vermelha, já é um indicativo que ele tem uma deficiência de IN dos rins. É um ponto importante na medicina tradicional. As principais indicações ocidentais são muitas, não é muitas, mas eu eleguei aqui algumas importantes, tá? Para o dia a dia nosso. Um é o diabético, né? O diabetes, tá? Aquele paciente que tem o diabetes, principalmente o diabético que tem muito calor ou que tem muita sede, né? É bem indicado o língua. Para aquelas pacientes também que tem os calores na menopausa, né? Os fogachos, o excesso de calor e que leva também a transpiração noturna. Ou mesmo que tenha sudorese noturna, transpiração noturna, sem estar na menopausa, né? Isso também é um indicativo da fórmula língua. O déficit de crescimento em crianças, também o liuei é muito indicado e tem um resultado terapêutico, assim, fantástico, muito bom em crianças. Incontinência urinária. Como os rins, pela medicina chinesa, ele tem essa importância grande, como eu falei, tá? A incontinência urinária ou a falta de controle da urina, tá? Numa idade mais avançada na criança, pode ser em função dessa deficiência da energia em dos rins, né? Sede, boca seca, garganta seca, também são indicativos para o uso dessa fórmula. Problemas na região lombar, como cansaço lombar, fraqueza lombar, lombalgia, também são indicados. Tontura e zumbidos e dor no calcanhar, que nem sempre tem um diagnóstico claro, né? Na medicina ocidental, é sintoma de que realmente existe uma deficiência dos rins e que o liuei pode ser usado, né? Um outro sintoma que eu vou passar para vocês também é a observação da urina, né? A cor da urina, a concentração da urina, a urina, quanto mais amarela, quanto mais escura ela for, mais indica que existe sintoma de calor e, no caso, uma deficiência dos rins, tá? O que seria indicativo também do liuei, né? Aquelas pessoas, aqueles pacientes que têm, normalmente, infecção urinária de repetição, né? Estão sempre com infecção urinária, tal, porque existe excesso de calor ali na bexiga e promove o processo infeccioso, tá? Aqui, só para vocês servir a título de ilustração, por que que ela se chama Cicos Flavortico, que contém seis plantas. Essa fórmula, ela é feita dentro dessa técnica de combinação de plantas chinesas, né? Desenvolvida aí com centenas de anos, né? De experiência clínica e de uso de combinação de plantas que resulta numa fórmula harmônica, harmonizada, tá? Sem o perigo de efeitos colaterais ou de resultados realmente contraindicativos. A possologia do liuei, no indivíduo adulto, geralmente é de uma a duas cápsulas, três vezes ao dia com água. sempre lembrando que como é em cápsula, tem que tomar sempre com bastante água, né? Tá? E eu coloquei aqui para crianças, para ter uma ideia, 15 miligramas por quilo, para que você possa calcular a dosagem da cápsula para uso em crianças, né? O tempo de uso sempre vai depender do quadro clínico, da resposta desse paciente, né? E do uso regular, tá? Geralmente, o uso do liuei é um uso mais longo, sempre passando aí três meses, até seis meses de uso, tá? O paciente vai ter um resultado realmente muito rápido e muito interessante, tá? Então, fica aí as dicas do liuei, do Six Flavor Tea, tá? Procurem conhecer mais sobre essa fórmula, que é uma fórmula importantíssima da medicina chinesa, tá? E ela é uma das fórmulas mais usadas em função justamente dessa questão da energia dos rins ser considerada muito importante para os chineses. Aqui é a bibliografia, e eu fico à disposição de vocês, para que vocês possam tirar mais dúvidas, obter mais informações sobre o uso das fórmulas chinesas da Vitafor, ok? Um grande abraço e até breve! Aqui eu tomo a liberdade de colocar aonde você pode encontrar os produtos e fórmulas da Vitafor, né? Uma através da Naturalmed, que é uma empresa pioneira em fórmulas chinesas do Brasil, acredito que a grande maioria dos profissionais do Brasil já devem conhecer, fundada em 2001, tá em Campinas, né? E a outra é a que iniciou todo esse processo, a Brasil Oriente, foi fundada em 1992, é a empresa pioneira no Brasil, né? Na parte de importação e de comercialização de fórmulas da medicina chinesa. Ela está em São Paulo, lá no bairro da Liberdade. Eu coloco aqui também os sites, onde você pode fazer a compra e consulta. E também nós temos uma condição especial para profissionais ou mesmo empresas que querem revender as fórmulas da medicina tradicional chinesa, né? Tomo a liberdade também de colocar aqui o nosso endereço, do nosso portal de cursos online e presenciais de formação em fórmulas da medicina tradicional. www.http.aturalmed.eadbox.com Lá você vai ter cursos gratuitos, alguns cursos são pagos, né? Cursos com pouca carga horária, né? Para aqueles que querem tomar um primeiro contato com a medicina chinesa, e cursos mais extensos, de até um ano de duração, que logicamente com um conteúdo muito maior tal de entendimento sobre o assunto, tá? E eu agradeço desde já a atenção de vocês e espero revê-los em breve. Um abraço.